A CIDADE NO BRASIL Do trabalho, da lida doméstica, das obrigações profissionais e familiares Hoje eu desliguei o computador Deixei no cabide a roupa da firma Deixei no varal a roupa da família E gritei a plenos pulmões Greve! Hoje eu olhei cada panela Ferramenta do trabalho não remunerado E sussurrei alto De modo que todas me ouvissem Eu estou de greve Hoje a linha de montagem culinária Vai ficar parada Hoje é folga Para as vassouras Rodos Tanques E panos de chão Com o silêncio provocado pela minha articulação de sol Pude perceber o incômodo que provocava Nos demais exploradores da casa Eu, decidida em minha articulação Não me deixei intimidar E segui firme E me honra o apósito de greve Greve! Com todas as minhas células Com todas as minhas Com toda a minha alma Meu ânima Greve! 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 Amém. Eu permaneci inabalável em minha decisão. Coloquei um fone nos ouvidos e a música suave que tocava ajudou a neutralizar o zunido do celular que gritava insistente. Onde está você? Por que não atende a ninguém? Por que não logou o computador? Por que não produziu o relatório da firma? Por que não postou o café da manhã nas redes sociais? Por que não compareceu à live, ao treinamento, à reunião virtual? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Conclamo. Conclamo. Mulheres juntas. A nossa paz interior. A nossa paz. Eu assinei meu próprio manifesto. E conclamo todas as mulheres. Como as mulheres grevistas de 1917. Vamos juntas. Juntas. De mãos dadas. Greve. Viva a paz. Viva a guerra. Viva a paz. Viva a guerra. Viva a paz. Juntas. Meu ânima. Minha alma. Greve na minha alma. No meu ânima. Greve no meu coração. Jamais. Jamais sejamos tolhidas. Jamais sejamos tolhidas. Jamais sejamos tolhidas. Jamais tolhidas. Que possamos finalmente alcançar a nossa paz interior. Viva a paz. Viva a greve. Viva a paz. Viva. Viva a paz. Viva a paz. Viva a paz. Obrigado.